Bem, vou responder uma pergunta que é frequente aqui, sobre se eu conheço um determinado médico, se eu sei quem é, às vezes eu tenho um paciente que chega no consultório encaminhado de algum colega que às vezes eu não conheço. Então eu vou falar pra vocês o mesmo processo que eu faço e que serve pra você também e vocês vão ver como é muito simples, né? Uma das coisas que mais revolucionou nos últimos anos chama internet, né? E daí a gente pensa no Google, né? Então o Google é uma ferramenta tão forte, tão ampla, que até pra você pesquisar sobre a carreira de um determinado profissional, ela ajuda. Tem uma das ferramentas que ele chama Excavador, que ele junta vários sites, várias informações, inclusive o Currículo Lattes, e coloca e forma uma plataforma sobre a pessoa. Até processo que a pessoa já recebeu tá lá nessa plataforma. Então assim, se você pega o nome da pessoa completa e bota neurocirurgião, ou bota, sei lá, cardiologista, não importa a especialidade que você queira. De um modo geral, você vai ter no Google um retrato importante do que aquela pessoa fez de relevante pra estar na internet. Primeira coisa, nem tudo que vai estar lá vai ser o correto sobre a vida daquela pessoa. Então muitas vezes a pessoa teve algum evento que aconteceu com ela, que foi muito relevante e que ganhou destaque no Google. Então não é só isso que você vai pesquisar. Mas se você, dentro dessa ferramenta, utiliza as outras informações de forma mais assertiva, por exemplo, o Currículo, ajuda muito. Então se eu coloco o nome da pessoa, neurocirurgião, você vai encontrar lá vários sites. Obviamente o Google otimiza pelos sites mais relevantes, nem sempre que é mais relevante que tá ali vai ser mais relevante pra você, mas você pode, de repente, junto com isso, botar escavador, ou colocar currículo, ou colocar hospitais, nome da pessoa, neurocirurgião e hospitais, e você vai acertar e vai achar. Além disso, as instituições que ele trabalhou também vai te ajudar, porque de um modo geral, o site daquelas instituições tem também, basicamente essas informações. Quando você pegar, entrar no Currículo da pessoa, você vai ter que olhar algumas coisas, né? Coisas mais importantes, que eu acredito. Local que ela formou, local que ela fez residência, locais que ela trabalhou. Obviamente, não significa que a pessoa mudou muito de local, isso é uma coisa ruim, não pode ser coisas da vida, né? Eu já contei aqui que, no início de carreira, eu fui pro hospital, depois de pouco mês, optei por ir pro outro, não é tão relevante. Mas, juntando essas informações, você vai ter uma noção da trajetória profissional daquela pessoa. Então, assim, é importante, e é uma estratégia que eu acho super válida, eu faço até hoje. Às vezes eu recebo, eu trabalho em hospital, que tem quase mil médicos, né? Então, nem sempre eu conheço todos. Recebi encaminhamento de um paciente, eu olho pra saber quem é, quem encaminhou, muitas vezes, se for necessário, eu dou um feedback pra pessoa, se não for, já sei quem foi aquela pessoa, né? E vira e mexe, isso acontece. Ou o paciente vem de outros colegas que mandam, muitas vezes, pra rádio cirurgia pra gente, e como aqui em São Paulo, drena do país inteiro, às vezes você não conhece a pessoa, né? Ou você acha que não conhece, depois, quando você clica, quando você pesquisa, você relembra daquela pessoa. Então, essas são as dicas que eu dou pra você pesquisar e saber mais sobre um profissional. Espero que tenha ajudado, obrigado. Obrigado.